Temos que correr. Espera, Eren! A minha casa é pra lá. Mamãe! Não pode ter acertado a nossa casa. Quando eu virar a esquina, a minha casa vai estar lá, como sempre. Mãe! Mãe! Mikasa, segura esse lado. Temos que tirar ela daí. O que? Os chitãs entraram na cidade, não foi? Eren, pega-me cá e fuja! Eu quero fazer isso! Então sai logo daí! As pernas estão quebradas. Mesmo que consigam me tirar daqui, eu não vou ser capaz de fugir correndo com vocês. Então eu vou te carregar! Por que você nunca escuta o que sua mãe fala? Não! Se vocês não fugirem, nós vamos... Hermes! Pegue as crianças e suma daqui! Eu vou lá acabar com esses titãs e salvar vocês três! Espera! Lute com eles! Eu poderia salvar aqueles dois, mas agora... Eu finalmente vou poder pagar o favor que eu devo! Ei, Sr. Hannes! O que você está fazendo? Não! Mamãe! Eren! Eren! Me caça! Vocês têm que sobreviver! Não! Não! Nadém! Dinah! Naquele dia, a humanidade se lembrou do terror de estar nas mãos deles, da humilhação de estar preso em uma gaiola, como um pássaro. Legenda por Sônia Ruberti